Ali me ganhou de hoje que você chegou no meu mundo Quase todo mundo parece até miragem Nós dois numa paisagem a sós, dois sós Sorrindo e dançando, atrasando o amanhã Transando até de manhã Como se não existisse, como se nunca viesse o após Oh Sunshine, veja o homem que sou Alguém me abençoou, quando você me encontrou Tudo clareou, veja o homem que sou Alguém me abençoou, quando você me encontrou Tudo clareou Alguém me abençoou, quando você me encontrou Podem vir, nem é natal Nunca pensei, não é normal Muitos querem ter, e olha que nem é natal Eu presidi Muitos querem ter, e olha que nem é natal Veja o homem que sou Alguém me abençoou, quando você me encontrou Alguém me abençoou, quando você me encontrou Tudo clareou Veja o homem que sou Alguém me abençoou, quando você me encontrou Tudo clareou Veja o homem que sou Alguém me abençoou, quando você me encontrou Tudo clareou Alguém me abençoou, quando você me encontrou Alguém me abençoou